São investigadas as causas do acidente que levou à morte de um rapaz de 18 anos na zona rural de Governador Valadares. O detalhe é que Gustavo Dionísio Siqueiro Oliveira, esse que aparece na imagem, ele era inabilitado. É, só deixa a ocorrência mais cruel ainda. Tristeza, tristeza para o nosso querido distrito de São Vito, onde eu estive ontem, viu Alessandro? Você vai falar desse caso, por favor. É, Nico. Infelizmente, mais um jovem, né? Ele tinha 18 anos, o Gustavo Dionísio Siqueiro Oliveira, começando a vida aí apenas com 18 anos, foi vítima desse acidente que aconteceu, volta mais ou menos de 11 horas da noite do sábado, no entrocamento ali no Trevo, entre as duas BRs, a 259 e também a 381, perto do distrito, aliás, perto não, no distrito, de São Vito, né? Distrito esse que pertence a Governador Valadares. A dinâmica, o que teria acontecido, contra quem esse jovem se chocou, ainda não se sabe, ainda é investigado pelas autoridades. Agora, Nico, uma outra parte muito cruel dessa situação foi que foi a mãe do Gustavo que passou por ali poucos minutos, né? Pouco tempo ali depois que esse acidente havia acontecido. Foi ela que viu esse acidente, chamou as autoridades, ela acionou o SAMU para fazer o atendimento. Inclusive, a mãe chegou antes mesmo, né? Estava lá antes mesmo da polícia chegar. Ela contou para a polícia que ela viu ali o acidente e imediatamente ela reconheceu que era o filho dela. Era ali a vítima fatal, infelizmente, a vítima fatal daquele acidente. Quando a equipe de socorro, o SAMU, chegou ao local, já não se havia mais nada para fazer, né? Infelizmente, o jovem já estava morto. Nico, aqui restam então as nossas solidariedades, né? A nossa condolência aí a essa família que com certeza está sofrendo tanto pela falta, né? Pela morte tão precoce desse jovem. Eu volto com você, Nico. É, trágico, né? Um acidente trágico, fatal e o pior de tudo, né? O que envolve ali a sequência do acidente. Uma cidadã comum passa pela rua, pela via, né? Aciona o socorro, aciona os canais de segurança pública e quando chega mais perto vai ver quem é a vítima fatal. O próprio filho. Ah, triste demais isso, né? E a quantidade de acidentes que temos falado aqui de pessoas inabilitadas, né, gente? Não pode, não pode, uai. É regra, está na lei. A pessoa às vezes paga com a própria vida. Aí fica o apresentador aborrecido aqui, dando lição de moral. Num momento está todo mundo velando um ente querido e... Ah, está falando mal do parente. Não é falando mal do parente, estou falando no geral. Não pode conduzir veículo automotor inabilitado. A pessoa vai e acaba pagando com a própria vida. Ah, mas quem é habilitado não pode morrer no acidente. Não pode, não deveria, mas morre também. Infelizmente. Infelizmente. Obrigado, viu, Alessandra, por sua informação. Beijo no coração da família aí. Nossos sentimentos, vocês me desculpam aí, né, gente? Ao usar uma fatalidade dessa para lembrar que quem é inabilitado não tem que estar na condição de veículo nenhum, né? E eu tenho muitos amigos de São Vitor. Inclusive estive lá ontem. Que tristeza, né?